De cada 100 famílias brasileiras, 79 estão endividadas. Esse é o maior registro desde 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para reduzir esse número, foi lançado neste mês um programa que prevê a renegociação de dívidas com os bancos. A proposta teve origem na Lei do Superendividamento, aprovada com a colaboração do deputado federal Celso Russomano. Eu aconselho você que está superendividado, aproveitar essa oportunidade, porque às vezes a negociação chega a 90% de desconto da dívida. Então é um bom caminho, protege você consumidor e a partir daí você vai ter um nome limpo, sem estar inserido num birô de crédito, como SPC ou Serasa. E vai poder viver sua vida tranquila, sem aquela dor de cabeça de todos os dias de quem não consegue pagar suas contas. Para participar do mutirão, o consumidor deve procurar o PROCON do seu Estado, com documentos pessoais, comprovante de renda e demonstrativos das dívidas. O programa vai até o dia 31 deste mês. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.